Sou rato, tomasse como a música e ela foi doce Te digo a verdade que ela bora em nós Me faz o que quiser, me faz o que quiseres Meu corpo tá muito doce, meu corpo tá muito doce Desculpa essa rotina, sei que eu sou um corpo de nós Tão um caldo perfeito, me faz demorar Tô mal, é que eu confio, é preciso dar reportes Tudo é perfeito Teres, 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 ter O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?